Olá criançada, tudo bem? Olha aqui, o livro de hoje é Os Três Porquinhos, da Bia Vilela. Era uma vez, três porquinhos, triângulo, bolinha e quadrado. Triângulo, fiz uma casa de papel, bolinha, fiz uma casa de pano, quadrado, fiz uma casa de tijolos. Um dia, apareceu o lobo mau e bateu. Toque, toque, toque. Quem é? Perguntou o porquinho. Eu, lobo mau, abro a porta que eu quero entrar. Não abro, não abro, não abro, respondeu o porquinho. Então eu vou assuprar. E a casa caiu. Triângulo saiu correndo para a casa do bolinha, que era de pano e, portanto, mais forte. O lobo chegou e bateu. Toque, toque, toque. Abra a porta que eu quero entrar. Não, 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 responderam os porquinhos. Então eu vou assuprar. E a casa caiu. Triângulo e bolinha correram para a casa do quadrado. Entre na minha casinha. Ela é de tijolos que não vai cair. E o lobo chegou e assoprou. E assoprou. 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 E assoprou. E a casa não caiu. Não. O lobo teve uma ideia. Descerei pela chaminé. E assim, comerei os três porquinhos. Os porquinhos ouviram o barulho do lobo na chaminé e correram para ceder ao fogo da lareira. Quando o lobo desceu. Ai, ai, ai. O meu rabinho. E o fogo queimou o rabo do lobo mau, que saiu correndo. E prometeu nunca mais amular os três porquinhos. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.